Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh não, oh não Será que tenho a chance pra te ver? Vai negar ou vai dizer? Oh não, oh não Entenda aqui comigo que eu sou tímido Envergonhado pra falar Não é fácil ter coragem De chegar e perguntar Se tenho chance com você Oh não, oh não Se for pra falar de amor Seja lá o que for Oh não, oh não Oh não, oh não Sim ou não Sai no domingo pra te ver Tomar um sorvete com você Oh não, oh não Será que tenho a chance de te ver? Vai negar ou vai dizer? Oh não, oh não Entenda aqui comigo que eu sou tímido Envergonhado pra falar Envergonhado pra falar Não é fácil ter coragem De chegar e perguntar Se tenho chance com você Oh não, oh não Oh não, oh não Se for pra falar de amor Francisco Multimídia Francisco Multimídia